O que nós precisamos neste caso é de investir na educação. Só mudando a mentalidade dos brasileiros é que nós vamos ter um país mais limpo, um país menos poluído, um país com melhor qualidade de vida para todos os brasileiros. É preciso se investir em educação. E quando eu digo em educação, no sentido amplo, inclui-se aí educação ambiental. É investir nas novas gerações de brasileiros, nas crianças, para que elas possam futuramente aplicar nas suas cidades, nos seus estados e no nosso país uma política muito mais educativa, agindo de uma maneira muito mais clara, muito mais limpa e muito mais respeitosa para com o nosso meio ambiente.